E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, eu vou te dar um pouco reclode, vou falar que você é o Verne, pisou na bota e não pisou no corte Aqui sempre fala demais e hoje desabilita, você não entendeu que você é, tipo Martini, sua cabeça é batida Cala sua boca parceiro, por isso é o ignorante, falando só derbe, eu sou o Venom, não sou o derbe pensante Não falou freestyle, deixa eu te explicar, pra poder me ganhar o cordinho tem que morrer Ele é o Venom, vou matar em um instante, então hoje no freestyle você pede pro simbionte Você não é freestyleiro, aqui não é ligeiro, Venom sou simbionte, a crise do seu é verdadeiro Tenta até me matar, tá ligado pra bandlock, não é o verdadeiro, eu encontrei no hip hop Barulho é muito doido, aqui desaparece, me mata, eu tirou lenda, morro igualzinho da leste Igualzinho da leste, decompositor, eu vi ser o autor defunto e também o defunto autor Só quem cê não entendeu, literatura ou infeliz, é que eu cortei com o machado de Thor que veio de Assis Machado de Assis, então demorou, não é machado de Assis, aqui é machado de Xangó O barulho é muito doido, na moral do sapatinho, por isso cê perdeu o terceiro round no caminho Então já pede memo, freestyle aqui nós te espanca, e hoje o zep linda pede para o zep lantra Cê não é quebrada não, nós veio trancar porteira, não vai cantar pro portão Uma salva de palmas Tá ligado, cê pagou de grau, mas nós é o menor da bike, que o metrô virou a Transalpe Que minha bike vire um ataque, pra nós acelerar, ganho um falano da Rolet Se Deus quiser eu vou lançar uma letra e vou acompanhar com o voto dos Rolet Que vira um ataque, demorou, mas tudo só que cê veio à toa Antes da sua moto vira ataque, tenta virar uma mansão pra coroa Cê querido, mas quiser eu vou lançar uma letra de palmas Cê tem que ver a paciência, demorou, mas tudo só que cê tá Tá ligado, parceirão, ela é gente boa E se Deus quiser, vai vir uma mansão pra ganhar coroa Mas você não sabe, eu falo amém Tá onde a gente vem, nós é feliz com o que nós tem É feliz com o que você tem Cê é feliz com o que você tem Não me contendo com pouco, porque com talento tudo O meu não pode ter em dobro Cê sabe que eu, eu faço Tudo horrível é verdadeira Cê acha que eu não quero lançar pra quem já morou no castelo de madeira? Eu não me contendo com pouco Mas a vida é louca, vai embora nenhum sopro Ele falou de pouco Aqui na quebrada Pouco com Deus é muito E muito sem ele é nada Pouco sem Deus é nada Com certeza eu mando bem No mundo que você vive tem nada Vale o que tem Aê, cê sabe o que cê faz Tu não Eu posso ter pouco Mas eu tenho muito Eu sou capaz Aê, parceiro Tira a escama dos olhos Eu tô ligado que você é hip-hop Que cê tem rap nos poros E isso diz tudo Esse é meu conteúdo Pouco sem Deus é nada Mas às vezes o seu povo já é tudo Só que você tá ligado Ô filhão Você eu sei que já sofreu Só que às vezes Quando nós sofre na vida Nós acha que Deus ele esqueceu Mas uma coisa eu te digo Sabe por que? Que isso aqui não é batido Ô tudão Pouco pra Deus é muito E pra mim nada foi impossível Nossa, uma de boa loucorinha Irmão, salve o mundo Muita vontade Com a rima não odeia Já que eu tô com a dança na mão Baducha, esse cara Hoje infelizmente você vai sair por Adão Que eu tô com a dança, meu mano Antônio te mostra que toda palavra é verdade Cê já doutor, DTank Nunca jogou Pega a dança da atividade Da atividade, meu mano Cê sabe, cê é dedo duro É vice-versa, é o príncipe da peça É a lança da antiga, minha do futuro Olha só, mano Então aceite Já que é príncipe da peça Essa sujeira hoje para embaixo do tapete Não, não Funcionar desse jeito Na verdade Ela é medo Que você é o príncipe da peça Roubei sua faca Acabou o seu tempo Cê não pegou, né? Nem tem como o que Antônio Mata aqui na rede Já se eu já morro O jogo do príncipe da peça Se eu quiser eu corro pela aparência Só tem que crônus eu deixei de exemplo Foi isso mesmo, cê tá acabando Ele achou que roubava meu tempo Não tá no final Tava só começando Agora cê toma de graça Por isso que cê começa com graça Mas no final vai quebrar que nem a taça Achei seu cristalipão Só que seu conceito foi feio Se o início foi uma merda O fim não vai justificar o teu meio Cê pegou Então abra sua mente para a expansão Cama aqui pro professor nessa sala Então cê tá aqui sem explicação Explicação só que você adora Não é futuro, cê perde agora Você falou pra eu abrir minha mente O poeta presente A caixa de quatro horas Ei, mano Cê sabe que agora o Néo te destrói O que eu acho que a tua neta só um corrói Minha mente brinca igual a joia playboy Hum, a mania é tipo poeta Eu sou poeta, mas final e estilo vagabundo Se você abrir a faixa de panora Meu mano, você vai destruir o mundo Cê sabe que é uma coisa de fó Não, né? Então você não acha Aí, meu mano Eu sou um gato de shurking Pensando mais fora da caixa É que toda ação gera uma reação Por isso que eu sempre fui verdadeiro Se eu tô tentando destruir o mundo Eu tô revidando o que eles fez primeiro Ei, cê tá teirando, irmão Por isso que eu nunca fui trapaceiro O mundo já tentou me destruir O feitiço virou contra esse feiticeiro E eu pedo as palmas, sua menina Pedo as palmas Então toma cuidado o que você fala Não, eu também você pegou a força Mas dessa verdade eu também te amava Cê entendeu? Porque você é fraco nas ideias Essa mochilinha que cê pegou Eu sou muito mais vindo aqui na plateia Entendeu? Cara, sem maldade você é fraco Sem maldade você tá teirando um tal Eu sou muito mais o TM7 no palco Se é mais uma rima Já vi que não vai mandar Então pode ser É melhor mandar mesmo pro mano Pra ver se ele grita pra você Porque você tá uma bosta Mamãe, eu sou cabuloso O apolo vai na mochilinha Você é o bobada no gol Acabo com o tiro negu Se eu vou tranquilo Te amassou a bola Eu sou de anion só pra mim Mano, sai o passo por cara Seu vacilão Na real, tem que mandar é o som Tem que mandar é o som E você tem que mandar um verso que é bom Quando é que você não fez E você agora já fugiu do pão Aí mano, sem maldade Se acerber ele Mas me guarda no bolso Seu maior rival já tá no meu ponto Venha aqui conversar com ele Seu maior rival 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 Alguém aqui tá conseguindo ver Algum rival? Seu maior rival Tá conseguindo ver algum rival Tô vendo um cara que se acha muito E também é um cara que rima mal Meu maior rival Meu maior rival Sem maldade E agora é o intuito Nesse céu você não achou nada No céu da sua boca Você acha muito Você é um ridículo Pra mim eu tô no lucro O que eu tenho de dente Eu tenho de tículo Já você é um patrão No improvisado Seu título Seu talento Tá igual cabelinho disfarçado É igual cabelinho disfarçado É igual esse cara que é ruim Ele não manda improvisado É vários títulos e vários dente Realmente meu pai Isso aí é cabuloso Vários títulos MC ruim Cara do react Tá meio invejoso Pode crer meu mano Tá no recalque Pior você que só tem um título Pela saco do grau Meu dito moleque É isso Se fudeu Vai pra fala Vai pra vale Igual a bola Igual a bola É só de um lala Só de um lala Meu mano sabe que agora eu sou sacai Falou um monte de babu Mas já vi que tu neve cai Você quer falar do cara de meu mano Só que você sabe que você é muito Tá matando o improvisado Você tá lá do cara Não você é ligado Você sabe que você vai te amassar Então espera meu mano Sabe agora que cê vai ficar pegado Só dá uso grande Porque eu sei do pix pro jurado Aí mano Você é muito perdoado Você é muito perdoado Você é muito perdoado Eu não tô entendendo Só que ele tá ficando Agora que ele tá falando Aí mano Eu vou falar um bagulho Pra você ser um cuzão Pode ser de pôr E fazer um testinho Não vai fazer você ser uma campeão Então vai no seu almeje Você falou uma pá de bagulho Só que eu entendo Só que eu entendo Só que a pista Esse cara aqui é que é tudo Ficou falando Merda do Krauk Sem maldade Agora é a gude da rima Quando eu falo a coroche Aí ele só muda Eu me maria rima É isso que você tinha pra fazer? Aí a porta é ali Vou apresentar lá pra você Sabe meu mano Tá rimando cheio de medo Fraco pra caralho Mas fica tranquilo Vai voltar pra casa mais cedo Lógico Tem maldade Carapeia na minha frente Pelo amor Sem maldade mano Você é muito carapeia Só que me é rimador A porta tá ali Realmente seu fusão Vou te apresentar Outra porta A porta que tem pra sete Palmas do chão Essa é a sua bolha de caralho Tá ligado que eu sou da favela Eu já conheço Eu já passei fome Falou de inferno Eu já vi lá dela Mas fica tranquilo meu mano Você sabe que eu sou cruel Eu nasci no inferno Mas por meus filhos Eu vou dar o céu Agora é legal O problema é família seu É uma coisa que ninguém te perguntou O problema é muito menos meu O seu filho tudo vai ter o seu Agora tudo não é coerente Você morou no inferno Mas hoje trocou Com a pegamento Esse mulher quer que eu bosta Do caralho Pra ver que esse mulher Que eu bosta Falei de família Ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo meu mano Vai ver no rimate se sua Você não tá ligando mesmo não As duas não importam Se a dor for sua Realmente a minha família Importa pra mim Sua família importa pra você Mas eu morro pra sua família E pela minha família Eu vou correr Só que agora meu mano Eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse Que ele é rimacinho da família Ele era desertado É isso Vamos uma palma sobre Uma palma